Fala galera, Tudio bem com vocês? Estou aqui na minha cozinha com a minha centrífica da Juicy e gente, e galera olha o que eu trouxe para experimentar aqui eu vou fazer, tirar caldo de cana olha trouxe cana será que vai dar certo? será que eu vou conseguir extrair o caldo de cana aqui na minha Juicy? já deixa aquele like já deixa seus comentários se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora que bora só que aí, a casca dela é muito dura eu não vou colocar com casca não eu vou descascar primeiro, tirar essa parte que é muito dura não posso estragar a minha centrífica e eu vou passar e vamos ver se eu vou conseguir extrair o caldo de cana já antes de eu começar, já deixa aí nos comentários o que vocês acham? se vai dar certo ou se não vai dar certo comente aí galera comente bastante o que vocês acham? se eu vou conseguir tirar o caldo de cana aqui na minha Juicy que está aqui então bora? vou dar um pause que eu vou descascar a cana aqui e já volto para não tentar extrair o caldo aí galera já descasquei a cana eu acho que ninguém nunca teve esse pensamento de tentar extrair o caldo de cana no a Juicy eu vou ser o primeiro acho que isso aqui é exclusivo vou pesquisar eu mesmo vou pesquisar na internet toda acho que ninguém nunca tentou colocar uma cana no extrator de suco aqui de frutas então bora lá para o teste gente já deixa like já deixa muitos comentários se inscreva no canal se não for inscrito compartilha mas comente gente que eu vou vou fazer o teste aqui agora e vamos ligar vai fazer um barulhinho até legal e vamos ver vamos fazer o teste vamos ver se vai sair o caldo aqui e um, dois, três e valendo e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e aí galera olha o resultado ela comeu a cana e olha o caldo deu certo eu consegui tirar eu consegui tirar ó, limpinho eu consegui tirar o caldo da cana na minha juice galera olha que top e eu vou espremer mais eu vou encher isso aqui tá e o vídeo rapidinho eu achei que não ia dar certo mas suco saído deixa eu ver hum, agora se falta só gelo né ó pra quem deixou nos comentários aí que não ia dar certo deu super certo agora eu vou mostrar pra vocês agora eu vou mostrar pra vocês aqui a minha juice como que ficou vou desmontando aqui ó ó todo o bagaço aqui gente ó olha como ficou ficou uma espécie de pano esse aqui é o bagaço sequinho, sequinho, sequinho deu super certo deixa like se inscreva no canal e se vocês quiserem gente que eu coloque alguma outra fruta alguma coisa meio diferente esse essa cana foi de ideia minha mesmo eu tive ideia será que eu consigo tirar o caldo de cana na minha juice mas se vocês quiserem que eu passe alguma outra fruta deixa aí nos comentários coloquem como desafio que eu jogo aqui pra vocês beleza então eu vou processar o resto da cana aqui e as outras que eu tenho lá fora também fazer o meu caldo indicando tomar geladinho na minha juice e agradeço aí por ter assistido até o final fiquei muito feliz que deu certo não estragou a minha juice já tá intacta aqui e eu vou ficando por aqui no vídeo deixa eu terminar meu caldo de cana muito obrigado não esqueça do seu like não esqueça aí de deixar comentários se não for inscrito no canal se inscreva e eu espero vocês no próximo vídeo continuar aqui continuar aqui processando a cana pra tirar o caldo aqui pra mim na minha juice e tchau fui até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.